Apoio de nada, forte de nada Vambora, mostra pra mim, Juntinho, vambora! Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que pichar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que pichar-me pra dançar bonito Quem vem de fora, vem chego agora Fecha a barriguinha, pega o chute Balança um pouco, meu bem, não demora Chegou a hora da dançar bonito Vem pra mim, vai! Quem vem de fora, deve ter uma almoçada Sempre é com a igreja, vem Balança um pouco, meu bem, não demora Chegou a hora da dançar bonito Olha o Alibaba! 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 Alibaba tá de olho, muda a parte dela Tá de olho, muda o que eu te amo Tá de olho, tá marquinha da corpinha dela Tá de olho, tá balança e da cadeira dela Alibaba! Alibaba! No cara, tá de olho, muda a parte dela Tá de olho, muda o que eu te amo Tá de olho o que eu te amo Tá de olho, maquinha da bolinha dela Tá de olho, não balança e das canelas né i Música Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Quem vem embora, vem abrindo agora Fecha a barriguinha, sem légua e entre Paga esse corpo meu que não demora E chegou a hora, tá dançado o tempo Paga esse corpo meu que não demora E chegou a hora, tá dançado o tempo Aibaba Aibaba O Caipa tá de olho no capote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da cancinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Aibaba Aibaba O Caipa tá de olho no capote dela O Caipa tá de olho no capote dela O Caipa tá de olho no capote dela